É uma patifaria, folha, cala a boca, não perguntei nada Ei galera, folha do povo, jornal patife e mentiroso Está saindo, cala a boca, cala a boca Não dá, não dá Vou dar uma banana pra vocês, ok? Vai com a banana do carro, galera Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer não? Quem quer não? Ela queria um furo Ela queria dar um furo Você tem uma cara de homossexual terrível Mas nem por isso tinha custo de homossexual Vai embora, vai abandonar o povo Não, mas não precisa disso aí não, pode ir, pode ir Pode ir que não precisa disso aí não Deixa eu falar, pode falar, general Pode falar, toca a boca Brasília, pacata e hordeira Brasília, desliga essa droga então 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 Tchau, galera